Esse é o Ancapso, e eu vou falar nesse vídeo um pouco sobre o meu projeto pessoal, por que eu estou pensando em sair do Brasil. Primeiro, o porquê que eu tomei essa decisão, não foi uma decisão fácil, vocês sabem. Eu sempre achei que o ideal é ficar aqui no Brasil, afinal, o fato é que o resto do mundo não é tão melhor assim que o Brasil mesmo, no final das contas. Mas algumas coisas me fizeram reconsiderar essa posição nos últimos meses, e eu quero falar com vocês sobre quais esses motivos e para onde eu estou pretendendo ir. E, bom, eu tenho que avisar vocês também que esse vídeo é um vídeo patrocinado pela Strobel América, eu vou rodar um clipe deles daqui a pouquinho, que pode ser, olha só, fiquem atentos, vocês podem ganhar um green card na promoção deles, no final desse vídeo eu falo a promoção da Strobel América. Pois bem, esse vídeo não foi sugerido por ninguém, eu que trouxe essa sugestão aqui, mas eu agradeço a todo mundo que sugere vídeos lá no meu site, ancap.su, e agradeço também a quem está assistindo o vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, eu moro aqui no Rio de Janeiro já há bastante tempo, desde 2008 que eu moro aqui na cidade do Rio, gosto muito daqui, já morei em vários lugares aqui no Brasil, já morei em São Paulo, já morei em Salvador, já morei em Brasília, mas eu gosto aqui do Rio de Janeiro, já tenho minha vida acertada, o Rio de Janeiro é uma cidade que tem um lado positivo, tem um lado negativo, mas no final das contas eu acho que é um lugar muito bom de se morar aqui onde eu moro no Rio, então eu nunca tive muito interesse em sair daqui, eu sempre achei que era melhor ficar por aqui, mas o primeiro ponto é o porquê que eu estou me mudando, é porque o Lula ganhou a eleição? Não, porque é aquilo que eu falei para vocês, eu acho que o Lula vai gerar um problema econômico sério para o Brasil, de fato, mas eu também não me alinho àquelas pessoas que acham que o Lula vai implantar o comunismo, ele vai tentar, ele vai correr atrás disso, mas não vai conseguir implantar o comunismo aqui no Brasil. O que me preocupa é que a visão que eu estou tendo aqui, justamente com o plano lá do Haddad, o jeito que é esse tal do arcabouço fiscal, é que a recessão vai ser muito mais forte do que o pessoal está esperando, e com isso eu imagino que a gente vai acabar numa situação econômica tão delicada, que pode ser difícil sair depois, vai ser um golpe financeiro muito pior, a economia brasileira vai estar muito pior do que o pessoal está imaginando. Então a gente sempre imaginou que haveria, de fato, uma quebra grande esse ano, que a economia não seria boa esse ano, eu cheguei a falar até que com o Bolsonaro também, eu acho que não haveria grandes diferenças entre, nesse caso, o ano de 2023 seria um ano de crise de qualquer forma, mas com o Lula no governo e com as políticas que estão sendo pensadas, a minha visão é que a questão econômica aqui no Brasil vai piorar muito mais do que eu imaginei, e a minha preocupação central é ter um refúgio fora daqui. Eu ainda espero que tudo dê certo no final, se tudo der certo eu não vou embora não, vou ficar por aqui, eu gosto daqui, não tem nada contra o Brasil não. Mas a minha perspectiva é, eu tenho filhos, eu preocupo com a situação dos meus filhos, e se isso daqui realmente emburacar completamente, eu quero ter uma alternativa lá fora. E como meus filhos todos estão trabalhando, fazendo faculdade, coisa e tal, seria difícil para eles correr atrás dessa alternativa, então eu vou correr atrás dessa alternativa, para eu estando lá fora, a gente tem pelo menos alguma maneira de se salvar aqui, caso o pior aconteça aqui no Brasil. Então o motivo é esse, o que eu estou vendo aqui, eu não tive nenhuma mudança em termos do que eu acho aqui no Brasil, é uma situação realmente pessoal minha, de achar que a melhor alternativa neste momento é justamente eu fazer isso, porque bem ou mal eu trabalho fazendo vídeos, então eu posso fazer isso na verdade em qualquer lugar do mundo, nada exige que eu fique aqui no Rio de Janeiro, que eu esteja aqui no Brasil, posso continuar fazendo esses vídeos lá fora. Eu acho que a censura aqui no Brasil vai crescer bastante, é verdade, mas isso não muda muita coisa, porque o que provavelmente aconteceria, caso o meu canal seja vítima de censura, é simplesmente a proibição da exibição dele aqui no Brasil, o que seria certamente um impacto grande na minha renda, mas isso aconteceria onde quer que eu estivesse, isso aconteceria também. Enfim, a minha preocupação central aqui é, a minha visão é que a situação econômica no Brasil vai piorar muito mais do que eu estava imaginando e que as pessoas estão esperando, e eu quero me preparar para o pior. Se tudo der certo, eu nem vou, eu vou continuar aqui, mas eu quero explorar essa alternativa, explorar essas alternativas aqui. E para onde é que eu estou pensando em ir? Bem, eu levantei aqui cinco possíveis destinos, e o meu compromisso é, ao longo deste ano, eu vou visitar cada um desses destinos, e ver o que tem de melhor. Mas eu já estou conversando com pessoas que realmente entendem desse assunto, de conseguir visto, de conseguir residência em outros países, para ver qual que é a melhor alternativa. Você sabia que você pode conquistar um green card para morar e viver no COA, se você possuiu ensino superior com cinco anos de prática profissional? Há um novo visto chamado EB2 NIW, específico para quem tem ensino superior e pode contribuir para a América. É um visto permanente, que se estende à família e filhos até 21 anos. Se você se qualifica, nós americanos queremos você. Você quer saber mais sobre o assunto? Nós gostamos muito do trabalho da Estrobe da América. É o único escritorio de imigração onde você só paga o contrato integral após a aprovação do green card. Eles só ganam quando você ganha o green card. Manda um WhatsApp para eles. Pois é, o pessoal da Estrobe da América é especialista nisso. Eu estou contando com a ajuda deles, mas fica aí, porque no final desse vídeo eu vou botar um anúncio, um sorteio surpreendente para quem estiver inscrito no meu canal e no canal deles, que pode ganhar um green card. Espera aí para você ver as condições. Mas, bem, afinal, em que eu estou pensando? O que eu vou fazer esse ano? Eu não estou com pressa. Como eu falei para vocês, a minha preocupação é ter já a coisa engatilhada para, se a situação piorar muito, eu ter uma saída daqui. Então, o que eu estou preparando mais é deixar a coisa engatilhada, muito mais do que fazer a saída do Brasil propriamente dita. Eu estou considerando cinco destinos possíveis para eu sair aqui do Brasil. E eu vou falar cada um deles o que eu acho. Lógico que isso é uma posição minha. Se você vai, eu aconselho você a falar com os profissionais, não comigo. Mas vamos lá. A primeira delas é Uruguai. Uruguai é um país aqui do lado, pertinho do Brasil. Eu posso ir para lá, não vou ficar longe da minha família. Estou no Mercosul, não tem muita dificuldade. Tem agência de banco brasileiro lá. Enfim, é muito fácil se mudar para o Uruguai. E lá, em termos de imposto, você tem algumas vantagens muito significativas. O Uruguai, como é um país que se manteve na direita, aqui na América Latina, ele está tendo um fluxo muito grande de pessoas investindo lá. Então, é um país que tende a crescer no futuro próximo. Enfim, é um bom país, uma boa alternativa. Uruguai é um ponto que eu estou considerando. Vou visitar o Uruguai em algum momento deste ano. Outra alternativa é El Salvador. El Salvador também é a mesma coisa do Uruguai em termos de linguagem. O espanhol é uma linguagem relativamente fácil de você entender e aprender para quem fala português. Tem alguns truquezinhos, mas é relativamente fácil. E El Salvador tem a grande vantagem do Bukele lá, que está muito firme no poder lá. E tem feito reformas bastante interessantes. Ele melhorou muito a questão da segurança lá em El Salvador, que sempre foi um ponto fraco deles lá. E com toda essa expectativa do Bitcoin, de empresas baseadas em Bitcoin, o Bitcoin como uma moeda que você consegue usar na prática lá, isso é algo que me atrai bastante. Eu vou em El Salvador este ano. Estou esperando um bom momento, talvez alguma feira, algum evento que tenha lá em El Salvador, para fazer uma visita lá e justamente conhecer a cidade, ver como é que é. Porque eu acho que tem que ser desse jeito. Ir correndo para o exterior não dá para ser não. Eu quero fazer com calma. Quero ir em cada um dos lugares, ver como é que é, conhecer um pouquinho, ficar uma semaninha que seja lá para ver como é que é preço de imóvel, como é que é o dia a dia das pessoas. Enfim, El Salvador é a outra possibilidade que eu estou considerando. Não poderia deixar de considerar também os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que já foi muito mais livre do que é hoje. Hoje em dia você tem lá uma briga muito grande entre democratas e republicanos e coisa e tal. Mas a verdade é que ainda é um país com um grau de liberdade muito maior do que a gente tem aqui no Brasil. Um nível de imposto mais baixo do que a gente tem aqui no Brasil. As coisas lá funcionam muito bem. É verdade, lá você tem um estado muito mais forte do que aqui. Eu não sei se eu conseguiria me acostumar a isso. Mas enfim, é uma possibilidade também eu ir para os Estados Unidos. É um dos pontos que eu estou querendo considerar. Da mesma forma, eu estou esperando uma boa feira, alguma coisa para mim ir lá, para ver como é que está a situação lá. Eu já estive nos Estados Unidos antes, mas eu gostaria de visitar de novo para ver como é que está agora a coisa lá, como é que está a situação em termos de preço de imóveis e coisa e tal. Quero ver se ao longo desse ano eu vou lá a passeio para justamente ver se há uma opção razoável também. Quarta opção, Portugal. Portugal, eu tenho uma facilidade para mim, que eu tenho ancestrais portugueses. Meus bisavós eram portugueses. Então, seria possível, não é uma coisa fácil, mas seria possível eu tentar uma cidadania portuguesa. E Portugal tem a vantagem da língua, é a língua que a gente já fala, é muito mais tranquila a mudança para lá. A gente está na Europa, dali você pode ir para outros países. E como eu falei, eu como trabalho com vídeos no YouTube, meio que para mim, se eu estiver aqui, estiver em Portugal, estiver em qualquer outro lugar, não faz diferença. Então, essa é uma outra coisa que eu estou considerando para a minha imigração ir para Portugal. Aonde em Portugal especificamente? Aliás, em todos esses casos aqui, em que cidade especificamente eu iria, eu não sei ainda não. Eu, como estou acostumado aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade grande, eu tendo a imaginar que eu iria para uma cidade grande nesses países também. Em El Salvador, eu iria para São Salvador, e coisa e tal. E lá em Portugal eu iria para Lisboa, muito provavelmente, mas é lógico, eu tenho que dar uma olhada, dar uma pesquisada mais a fundo lá. Finalmente, Kiev. Kiev na Ucrânia. Afinal, não subestimem a Ucrânia. A Ucrânia tem a grande dificuldade, que é a língua. A língua seria um desafio enorme para mim, eu não falo uma palavra de ucraniano. É uma língua difícil de aprender, mas por que Kiev? Porque, no final das contas, o que eu vejo é o seguinte, essa guerra está chegando ao fim. E quando ela chegar ao fim, vai começar a reconstrução da Ucrânia. E quem viu, quem estudou a história de como é que foi a reconstrução dos países depois da Segunda Grande Guerra, sabe que isso vai ser um mar de oportunidades lá em Kiev, lá na Ucrânia. Vai ter muita possibilidade de você ter trabalho, de você fazer coisas. O país tende a crescer muito depois do final dessa guerra. Já se está se falando num plano Marshall específico para lá, então eu tenho a possibilidade, eu vejo como uma possibilidade também eu me mudar para Kiev lá na Ucrânia. Pretendo viajar, pretendo conhecer Kiev em algum momento deste ano, de preferência depois do final da guerra, porque, bom, eu não poderia ajudar nada lá enquanto físico, eu sou um velho gordo, não consigo nem andar direito aqui no Rio, mas gostaria de conhecer Kiev também esse ano ao longo deste ano para fazer a minha opinião, ver se é algo viável ou não. E aí, o que vocês acharam? Qual desses cinco destinos vocês acham que deve ser a minha escolha? E o que vocês pensam para a vida de vocês? E agora, fica com a promoção aí, porque é uma promoção quente, hein? A Estróbio América vai sortear um processo completo de Gunkai americano para residir e morar nos Estados Unidos para um dos seus seguidores no YouTube, até a data do dia 30 de abril. Para se qualificar, basta apenas possuir bacharelado e mais cinco anos de experiência. Siga-nos no YouTube para mais informações sobre Gunkai americano. O sorteio será gravado e postado na rede, supervisionado pelo escritório de advogados Jenner e Wilchers. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.